Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a resenha da nova base da Avon Bases de alta cobertura ultramatte Avon True Como a maioria das vezes acontece, adquiri essa base por indicação de algumas seguidoras devido a esse lançamento Comprei essa base tem pouquíssimo tempo e desde então só usei duas vezes Uma vez foi até no dia que eu comprei, foi muito brevemente, não consegui analisar direito Já no dia seguinte eu fiz uma maquiagem que compartilhei até com vocês no Instagram Pra poder analisar um pouco melhor sobre a sua performance totalmente maquiada Lembrando que aqui é só a minha experiência, não quer dizer que vá atuar da mesma forma na sua pele Deixo bem claro porque base, corretivo, BB Cream, produtos pra pele em si gera muita polêmica Então esse tipo de vídeo na minha opinião é muito bom porque a gente consegue ter um pouco mais de amplitude Antes de adquirir, a gente já começa a ter uma certa ideia e avaliação sobre o produto Vou começar falando pela embalagem de bisnaguinha, contém 30ml de produto Quantidade bem semelhante com a maioria de produtos pra pele, seja BB Cream ou base Ela é pretinha, uma embalagem bem leve Na parte de trás vem algumas informações técnicas e a tonalidade da base Um dos pontos super bacanas dessa linha é que contém 18 tons de base Todas as tonalidades que eu testei no dia, o beige foi o que eu vi a tonalidade mais próxima do meu tom de pele Essa base promete ser base de alta cobertura, sua textura é líquida Promete um acabamento ultra matte, além de controlar a oleosidade da pele Além disso, diz que minimiza a aparência dos poros e minimiza as marcas de manchas e imperfeições Fiquei um pouco confusa com essa questão de ser alta cobertura Ao mesmo tempo oferecer uma pele mais leve, mais natural Outro ponto que eu não posso me esquecer é que essa base diz que possui uma tecnologia O qual a tonalidade se adapta ao tom da sua pele Tô com a pele limpa, sem nada, só com uma marquinha aqui, ó, meio de espinha porque eu depilhei o buço E no dia seguinte sai uma espinhazinha Vou aplicar já desse lado aqui, ó, e vocês vão ver a textura e a tonalidade A textura não é muito pesada, não é muito cremosa e também não é muito líquida Olhando assim, parece que está ou perto do tom da minha pele ou muito claro Mas calma aí que vocês vão ver Vou aplicar mais um pouco Quando eu faço resenha, aparecem umas pessoas iradas comigo falando que eu aplico pouco Eu só aplico o suficiente pra poder cobrir e agir como ela deve agir Mas enfim, ó, reboquei Vou espalhar com o pincel Fiz essa aplicação separada pra mostrar pra vocês bem mais perto Porque eu não tava focando direito Mas eu senti que conforme você vai aplicando com o pincel Ela vai deixando essa marca de arranhado De marca de pincel mesmo no rosto Então você tem que analisar bem conforme você vai espalhando, polindo Pra não deixar tão marcado ou finalizar com esponja A minha opinião sobre a sua cobertura é de leve pra média Mais de média Diminui bastante a iluminação aqui pra que vocês vissem o real resultado Na minha opinião é uma cobertura de leve pra média Eu apliquei uma quantidade maior Ela deu uma cobertura Mas aqui a gente consegue visualizar a aparência ainda da espinha E algumas pintinhas que eu tô vendo aqui que estão aparecendo ainda Ela é uma base que oxida bem Não é aquela coisa também que fica super escura e tal Mas eu achei que ela deu uma puxada pro tom meio alaranjado Não digo nem que é rosado Na minha opinião assim, é meio bege, meio laranja E eu vou aplicar até no doce aqui da minha mão Que eu acho que vocês vão conseguir analisar melhor Tô aplicando aqui ó, bem clarinha Já já eu volto com essa tonalidade aqui pra vocês verem melhor Quanto ao acabamento mate Eu achei que ela cumpre com louvor No primeiro dia que eu usei eu achei ela super seca Ficou com aquele aspecto como se eu tivesse aplicado pó Mas é aquilo, cada pele uma pele né A minha pele não é uma pele oleosa Acredito que quem tem pele oleosa vai ficar na medida Não vai ficar nem muito seco E nem vai puxar pro hidratante Não sinto a necessidade nenhuma de finalizar essa base com pó Eu acho que dependendo do clima, dependendo do tempo Vale até aplicar um hidratante, um primer antes e depois a base Em alguns pontos específicos eu sinto que ela deu uma marcada Bem pouquinho, uma coisa bem leve Leve eu acho que seria inevitável não acumular E ó, eu apliquei o dedo aqui Vocês já observaram que saiu né Ela deu uma transferida Vou finalizar com papel Não mostrei o papel né, mas tá limpinho Ah, vai na confiança Esse é o resultado da oxidação na minha pele E gente, não tem nem como vir de balela pra vocês Porque vocês viram que eu toquei meu dedo e transfiro com meu dedo Mas eu preciso destacar que a primeira vez que eu usei eu não senti que transfiriu tanto Eu não sei se foi com relação à quantidade, que como eu disse eu apliquei uma quantidade menor E eu não senti, eu fiz esse teste do papel e não senti que transferiu Já que nesse momento, com uma quantidade maior, ela teve essa transferência Outra promessa é quanto à aparência dos poros Confesso que vejo bem meus poros, não minimizou tanto Até porque tem esse aspecto mais seco Então particularmente na minha pele não deu esse aspecto de minimizar os poros e tal Se vocês analisarem melhor agora já deu mais uma oxidada Então ela não tá com aquele aspecto tão claro como no início Deu uma adaptada, se aproximou mais do tom da minha pele Já deu um tempinho pra vocês verem Ela já tá puxando mais pro bege Aqui pessoalmente ela tá mais laranja Nesse outro lado aqui, eu vou aplicar com o Prime Pra vocês verem o resultado com a aplicação do Prime Vou ter que aplicar muita quantidade pra ficar igual ao outro lado, né? Gente, olha a diferença no início da aplicação Olha como ela fica clara Olha a diferença A mesma quantidade desse lado e ela ficou muito mais suave Muito mais natural Não sei dizer o que é, mas conforme eu vou aplicando Vou sentindo uma leve ardênciazinha na pele Principalmente aqui na área dos olhos Depois passa, eu sinto que é só na hora que eu aplico Isso é algum componente que dá essa reação na minha pele Mas não é normal não Desse lado com o Primer e desse lado sem O que eu notei de diferença é que com certeza deu uma minimizada mais nos poros E consequentemente também percebi que marcou menos as linhas de expressão Visível, acho que agora vai dar pra mostrar melhor pra vocês Olha, ela deu uma puxada pro laranja, rosado Eu continuo com a ideia que tá pra laranjado Então se você for testar, se a sua revendedora tiver como demonstrar a tonalidade Deixa no doce da sua mão por um tempo Então aplica um pouco no seu rosto e espera Porque vai oxidar e caso você seja precipitada pode ser mais escuro Nos dias que eu testei ela durou super bem Até porque, como eu disse, eu apliquei uma quantidade menor Não senti que ela transferiu Agora, caso você opte por aplicar uma quantidade maior Como eu demonstrei aqui Tem que assentar com pó Tem que aplicar o Primer pra segurar mais tempo Porque senão ela realmente não vai durar Como eu tô mostrando aqui pra vocês Ela está transferindo Volta com a pele com um tonzinho mais de saúde Apliquei um pouco de blush, um pouco de bronzer e batonzinho Nesse tempo lembrei que tem a questão do teste da água Vou me aproximar bem aqui de vocês E vou aplicar nessa Eita o microfone Fica aqui em toda essa área aqui Que é onde tá a base, né Meu Deus Eu sempre esqueço da lente Vamos ver se tá escorrendo com o tom de base Acho que não, né Ó Contato com a água Pelo menos tô vendo problema nenhum E eu acho que vocês estão conferindo aí Que ela acumulou um pouco aqui na pálpebra móvel, né Tô vendo agora Ó, deu uma acumulada de leve Mas acumulou O valor dessa base real é 43 reais Se eu não me engano Eu não lembro o valor exato Mas eu acho que eu paguei 34,90 Porque ela tá na promoção E teve um desconto ainda pelo vendedor No site da Avon eu vi que tá mais barato ainda Tá 32,99 Tô aqui na cola, na tela Minha opinião Minha opinião 32,99 34,90 Tá um preço em conta Eu tava analisando umas outras bases aqui que eu tenho Uma delas é a da Quindice Berenice Que tem 30ml Mesma quantidade O diferencial é que ela tem FPS 15 O qual essa da Avon não tem Essa base também é versão alta cobertura Que na minha opinião não é tão alta cobertura assim E na época eu acho que eu paguei 69 reais Se eu não me engano Foi bem cara, né Porque eu fiquei meio assim com a Quindice Berenice Achei muito salgada De todas as bases da Avon Na minha opinião Essa foi a que menos me decepcionou Teve essa questão de dar uma oxidada Teve essa questão de não ser alta cobertura Assim como promete Mas é aquilo Pra quem gosta de uma base com um acabamento mais natural Um acabamento mais leve Sem dar aquele aspecto super pesado Eu acho que vai gostar Particularmente gostei do resultado Até porque eu sou do grupo que gosta de uma base Um pouquinho mais leve Com acabamento e aspecto mais natural Dos meus testes, pelas análises Essa base deu esse resultado na minha pele Espero que vocês tenham gostado da resenha Que eu tenha esclarecido as dúvidas de todas Se vocês já testaram essa base Se você tem alguma opinião sobre ela Compartilha aqui nos comentários pra gente Que é super importante Pra poder analisar o resultado Em outros tipos de pele também Se você gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Um grande beijo Fique com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau